A declaração foi feita durante uma audiência na Comissão de Inspeção e Controle Financeiro. Para ele, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de afastar Dallagnol invade a competência do poder legislativo. A discussão ocorreu a pedido do deputado Kim Kataguiri. Segundo ele, é importante mostrar à sociedade que grandes nomes do direito consideraram que a interpretação da justiça eleitoral no caso Dallagnol criou uma nova hipótese, não prevista na legislação. Gandra também destacou que a Constituição Federal é clara ao afirmar que os três poderes são independentes e harmonicos. Na visão jurista, a recente decisão do TS é de caçar um mandato de parlamentar por descumprimento da lei da ficha limpa. Sem que haja processo administrativo disciplinar contra ele, demonstra que invadiu a competência poder legislativo. Para Gandra, a condenação de Dallagnol foi baseada em uma nova hipótese de punição, que não existe na legislação brasileira e, portanto, o legislativo não deveria aceitá-lo. Essa nova hipótese invadiu a competência do poder legislativo, cabe a ele assegurar a sua competência, não pode aceitar cassação, acrescentou. O jurista destacou ainda que a lei deve ser sempre interpretada em benefício do acusado, o que não ocorreu no caso de Dallagnol. A opinião de Yves Gandra foi compartilhada por Modesto Carvalhosa, também jurista. Ele afirmou que a lei não pode servir para perseguir pessoas ou instituições. Não cabe juiz presumir a intenção de um promotor ao renunciar para concorrer cargo, disse ele. Carvalhosa acrescentou que o TSE destruiu o princípio da presunção de inocência ao promulgar uma nova regra de inelegibilidade. Ele sugeriu à Câmara elabore um decreto legislativo para esclarecer as atribuições da justiça eleitoral e mostrar que não aceita ou classificou como aberração jurídica. O advogado de Deltan Dallagnol, Leandro Souza Rosa, reafirmou que a decisão Tribunal Superior Eleitoral sobre o impeachment deputado é gravíssima, não só por coibir a vontade eleitor paranaense, mas também por ir contra entendimentos próprio Tribunal Eleitoral. Ninguém em nenhum momento disse que houve, e agora nesse momento é curioso que depois esgotadas as possibilidades de defesa, o TSE aproveitou para olhar longe o mérito dos processos, para extrair dali uma projeção virtual dizer que houve e que completou. Dallagnol entrega defesa à Câmara O deputado Deltan Dallagnol acompanhou a audiência no plenário da Comissão de Fiscalização e Controle Financeiro, e mais uma vez afirmou que foi perseguido por combater a corrupção no Brasil. Em 17 páginas, a defesa alegou que houve erro de interpretação da lei, ao entender que o pedido de destituição anterior à instauração do PED seria, por si só, e a lei, o TSE inaugurou uma espécie contra, e parar a lei. O parâmetro objetivo postulado pelo Congresso Nacional para aferir a S a lei foi subjetivado pelo Judiciário, o que o tornou, evidentemente, desprovido de qualquer respaldo institucional. O combate a...